E aí veio aquela história, puxa, mas eu devo ou não devo ficar assim, querendo entrar aí realmente com a faca, né? Não, gente, realmente assim, a mensagem que eu quero te dizer é um mandamento, que eu sempre digo que é o mandamento do proveiro, que é não brigarás com a questão, você não pode brigar com a questão, é briga perdida, não adianta. Vocês sabem como é que é 105, né? Quando a gente vai marcar uma cirurgia, às vezes a gente quer brigar com quem tá fazendo a escala, né? Às vezes a gente diz, não, mas não é justo, foi assim, a cirurgia tá já há dois meses, como é que é que agora chegou aqui uma cirurgia e passou na minha frente, né? E aquela história assim, como que eu vou fazer se realmente eu marquei? Aí a gente quer brigar, não, não adianta. Brigar com quem faz escala de bloco cirúrgico, de centro cirúrgico, é briga perdida. Brigar com banca que elabora a questão é briga perdida, não adianta brigar. Então não esquece do mandamento do bom proveiro, tá escrito ali, ó, nos 10 mandamentos, esse vai ser o primeiro. Não brigarás com a questão, certo? Então não esquece disso, ó, vai vir isso na sua cabeça. Não brigarás com a questão. A questão vai tentar realmente te desestabilizar, a questão pode não ter resposta certa. Passa essa fase de indignação, você pensa, bom, eu não posso brigar, não vou brigar. Então assim, ó, se eu não brigar, se você lembrar disso, o seu cérebro já automaticamente vai tentar achar aquela resposta que mais se aproxima com o que é correto. E aí então você vai marcar e vai pontuar. Já, Der, mas assim, ó, depois, se eu fiquei indignado com essa questão, eu vou querer anulação. Claro, com certeza, a gente vai pedir anulação se a questão realmente não tem resposta correta. É nosso papel também, a gente como professor, né, de curso preparatório para concursos médicos, a gente ajuda muito, né, É o nosso papel, além de preparar vocês para a prova, a gente também ajuda a escrever esses recursos, a embasar com bibliografia, com literatura. Mas assim, de novo, quem dá as cartas é a banca. Então é sempre tentativa. Se a banca olhar, né, e pensar, não, realmente acho que ficou dúbia a questão, bom, aí sim eles vão anular. Agora, se a banca disser, não, não, pra mim tá super claro, acho que não procede, a gente vai ter que jogar esse jogo, né, então o principal é isso, gente, é não brigar com a questão. Não esquece disso, não brigarás com a questão. Vai ser o primeiro grande passo e aí o seu cérebro automaticamente vai conseguir entrar nesse processo aí, né, de que, bom, eu vou ter que aceitar que a questão tá assim e nós vamos achar a melhor resposta. Porque o que importa, no fim, realmente é a pontuação final.